Alô galera, aqui Armandinho Macedo, venho desejar o Vozes Culturais que completa dois anos nesse mês de setembro Um projeto que tive o prazer de contar a minha história, que são muitas, muito mais anos de vocês aí, de registros De grandes nomes que fizeram e fazem história nas diversidades culturais Parabéns Vozes Culturais